Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, com Jota, como você já sabe. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um insight que eu sempre gosto de repetir, de compartilhar, de discutir com os meus amigos, alunos, com os meus clientes de maneira geral e que nos faz pensar muito sobre a nossa posição dentro de qualquer empresa. Esse insight está dentro do livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, um estudioso americano sobre empreendedorismo, que foi a fundo, na verdade, nas empresas de sucesso americanas ou mesmo de insucesso, e esse é um dos insights do livro que eu realmente faço questão de compartilhar aqui. O que diz o Michael Gerber em determinado ponto do livro? Existem três tipos de pessoas nas empresas. O administrador, o empreendedor e o técnico. Muito bem, como é que ele conceitua esses três personagens? Primeiro, o empreendedor. Quem é o empreendedor? É o visionário. É aquela pessoa que pensa de médio e longo prazo. É aquela pessoa que já tem a solução em mente e que apenas não sabe como fazer, mas ele já sabe o que ele quer como produto final. É aquela pessoa estratégica, que está sempre caçando e procurando negócios, que está sempre inquieto. E eu digo sempre que o empreendedor é aquela mente estratégica, porém inquieta, que está sempre buscando algo novo, está sempre visando as coisas de uma maneira diferente. É o sonhador. É aquela pessoa, de fato, que se assemelha a algo do que nós conhecemos, como Steve Jobs, Soichiro Honda, Akio Morita, Anita Rodic, Thomas Watson, da IBM, Jeff Bezos, da Amazon. Ou seja, aquela pessoa que sonha, pensa de médio e longo prazo, tem a solução na frente e usa outros mecanismos para poder fazer aquilo que, de fato, ele imagina. Esse é o sonhador. É o visionário. É o empreendedor. Uma outra pessoa importante nas empresas, nas organizações, é o que o Gerber chama, e nós conhecemos como, administrador. Ele é tão importante quanto o empreendedor, mas o papel dele é outro, é a pessoa que organiza a casa, que organiza, que estrutura uma boa hierarquia organizacional, que estrutura uma boa matriz de responsabilidade, que sabe como implantar um processo, um sistema, um método, sabe como criar uma boa filosofia de liderança, sabe como realmente executar as coisas de maneira ordenada. Portanto, ele é um bom gestor. É a pessoa que lida com pessoas e que lida com processos, sistemas, finanças e assim por diante. O administrador é importante também, mas ele pensa diferente e muitas vezes não tem a mesma cabeça do empreendedor. E a terceira pessoa é aquilo que ele chama de técnico. Ou seja, a pessoa que conhece o produto, conhece o serviço, conhece o processo, mas que de certa forma não tem essa ambição ou essa visão estratégica de longo prazo. Agora, ele é bom naquilo que ele faz. Pense num contador bom, num bom tributarista, num bom advogado. Pense numa pessoa que gosta de fazer o que faz, porque conhece a fundo aquilo que desempenha. Estudou, se aprofundou, teve experiência. Então, essa terceira pessoa não é muito menos importante do que as outras duas. O administrador e o empreendedor. Então, as três pessoas, separadamente, como diz o Michael Gerber, podem e devem trabalhar de maneira isolada, porém precisam conversar sempre. Agora, os pensamentos, as formas de trabalho são diferentes. Isso é o que a gente chama de colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se você tiver isso em mente, já é um bom caminho, já é meio caminho andado. Não adianta você imaginar que você consegue fazer tudo. Portanto, como eu digo sempre, deixe o orgulho de lado. Não adianta ser orgulhoso e quebrar a empresa. O mais ideal, o mais certo que é, é cercar-se de pessoas boas, perfeito? É você fazer com que realmente as pessoas absorvam aquilo que elas realmente sabem fazer de fato. Portanto, se você for um empreendedor de mão cheia, um visionário, cerque-se de pessoas boas. Treine, delegue, deixe as pessoas fazerem aquilo que elas sabem fazer, envolva-se naquilo que é importante para você como empreendedor. Lembre-se sempre da máxima que eu gosto de repetir, e repito isso até muitas vezes exaustivamente, para que você não esqueça. Isso faz muita diferença quando você aprende a fazer de fato, dar direcionamento e foco para o seu trabalho, para a sua atividade. Lembre-se lá da máxima do Jack Trout e All Eyes. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Portanto, você não consegue abraçar o mundo. Ou você faz bem uma coisa ou faz outra. E muitas vezes a gente acha que é uma pessoa multimídia, como você fala hoje. Não adianta ser um multimídia que faz de tudo um pouco e faz tudo mal. É proíbe que você seja um único, um monomídia, se é que existe essa palavra, mas que você se concentre de fato naquilo que você é bom. Era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você reflita a respeito. Se gostou mesmo, deixe aqui embaixo o seu like. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de assistir de vez em quando. Se ainda não se inscreveu, está aqui agora uma grande chance de se inscrever no meu canal e participar comigo nos próximos 50 anos sobre insights que vão mudar a sua forma de pensar a gestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.